Você pode abandonar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz. Diz e pensa. Assim diz Marco Aurélio. Ou seja, a vida é curta. Faça tudo como se fosse o pensamento ou a ação de uma pessoa moribunda. Vestes a deixar este mundo. Marco Aurélio, através de seus escritos e as menções ao seu nome, talvez seja uma das pessoas mais fascinantes que já viveu. Temos essa ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas Marco Aurélio teve tudo o que um homem pode desejar. E mesmo assim, se tornou uma aparente exceção a essa regra. Ele não nasceu em uma família real. Foi escolhido como um jovem, na mesma idade de Nero. Foi preparado para o poder. E assim, exerceu de forma compartilhada com seu irmão. Amou sua esposa, seus filhos, mesmo que a vida tenha lhes tirado todos. Manteve-se fiel ao seu dever como imperador. Aceitando todo o fardo sob seus ombros. Uma das ideias presentes na educação de Marco Aurélio é aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar. A minha história favorita sobre ele vem dos dias mais sombrios da peste Antonina. Uma terrível pandemia que matou milhões de pessoas. A economia de Roma foi devastada. Pessoas morriam nas ruas. E todos sentiam que não poderia melhorar a situação. Enquanto isso preocupava o imperador, ele não permaneceu inerte. A filosofia estoica tem como base o auxílio mútuo e a sabedoria de saber controlar nossos desejos e vícios. Entre eles, a luxúria e a ambição. E foi assim que Marco Aurélio teria disposto os bens do palácio em prol de ajudar as pessoas. Ele diz, Isso é o atleta que renegocia seu contrato para que o time possa trazer novas pessoas para refrescar o elenco. Isso está presente no líder que sacrifica e luta. Que coloca as pessoas em primeiro lugar. Não o seu próprio conforto e necessidades. Isso é o que é a grandeza. É aí por isso que essa história de Marco Aurélio reflete a ideia de que precisamos ter em mente em nossa vida tudo é sobre pessoas, relacionamentos com as coisas que estão em nossa volta. Não é sobre coisas ou objeto. Dinheiro. Essas coisas são externas e acessórias. Não devem dirigir nossa felicidade. Na verdade, este é o espírito romano. Respeito à tríade sagrada, o estado de Roma, a família e ao cultivo da terra. Outra regra de Marco Aurélio é que outro caminho está sempre aberto. Você não está preso. Sei que você pensa que está. Mas o que os históricos queriam que você soubesse é que sim, um caminho pode se fechar. Mas outro permanece aberto. O impedimento ou a ação avança para outra ação. O que está no caminho se torna o caminho. Marco Aurélio não está dizendo que nada pode te impedir. Ele está dizendo que quando você é preparado por uma capacidade, outras capacidades permanecem abertas para você. Se você foi parado ou um caminho se fechou, significa que outras coisas podem aparecer, outros caminhos você pode seguir. Você sempre tem a oportunidade de praticar a virtude. Praticar a excelência. Mudar de alguma forma ou outra com base no que está acontecendo. Não controlamos o que acontece. Controlamos como respondemos aos acontecimentos. Isso é o que a filosofia histórica trata. Então sim, um caminho pode estar fechado, uma porta pode estar fechada, mas a janela permanece aberta. Alguém está no seu caminho. Alguém bloqueia você. Alguém impede você. Claro, isso acontece. Mas eles não podem impedir de você ser paciente. Não podem impedir de você praticar o perdão. Não podem impedir de você seguir em uma direção diferente, de mudar de ideia, tentar algo novo. Crescer por causa disso. Aprender com isso. Os estoicos dizem que ninguém nos impede de acomodar, adaptar, mudar e pegar as experiências. Os obstáculos que estão em nosso caminho e transformá-los em novos caminhos. Isso é que os obstáculos é o próprio caminho. É impossível ficar preso porque sempre mantemos nossa capacidade de escolher e de mudar. Faça passo a passo. Entenda que ninguém te deve nada e faça o que tem que ser feito. Sabemos o que precisamos fazer, certo? Temos a informação. O problema é fazer isso. Marco Aurélio diz que você poderia ser bom hoje. Em vez disso, você escolhe amanhã. Adiamos e dizemos que vamos começar a dieta. Vamos começar o romance. Vamos começar a limpar a casa. Nós vamos fazer isso... Não vamos fazer isso hoje. Vamos fazer amanhã. Se fosse sobre informação, ninguém estaria acima do piso. Ninguém estaria sem saúde adequada. Todos teriam abdominais definidos. Todos os projetos seriam concluídos. Sabemos como fazer. O problema é que não fazemos. Não tratamos as medidas. É por isso que os estoicos têm a disciplina da ação. No final do dia, tudo se resume à ação. Não é o que você diz. Não é o que você pensa. É o que você faz. Qual ação vai tomar? Qual passo você vai dar? E realmente é assim que você termina as coisas, passo a passo. Apenas dê o primeiro passo. Marco Lelio diz que ninguém pode impedir você disso. Na verdade, dificilmente fará isso por você. Sabe aquele projeto que você tem? Sabe aquele vídeo que você viu sobre como vender através da Shopee ou da Amazon? Eu tenho uma notícia para você. Ninguém vai criar o seu cadastro. Fazer a logística, a previscação do produto, arrumar fornecedor, regularizar a parte fiscal e entregar você com tudo pronto, quando tudo estiver perfeitamente funcionando. Somente você é capaz de resolver os seus problemas. Não fique esperando o momento perfeito, pois eles não existem. A vida é ação, fazer, errar e continuar. Descarte sua ansiedade. É preciso uma imensa autoconsciência para perceber que estou me sentindo desconfortável por causa de alguma coisa, ou estou me sentindo ansioso por causa de outra coisa. Em momentos de ansiedade, recorra à sabedoria estoica de Marco Aurélio. Reconheça que a ansiedade é uma reação natural, mas também uma oportunidade para praticar virtude estoica como a coragem, a temperança e a sabedoria. Reflita sobre a natureza transitória dos eventos que causam ansiedade e sobre como sua resposta a esses eventos é fundamental para sua escolha. Você tem o poder sobre a sua mente. Não fora dos eventos. Realize isso e você encontrará a força interior. Direcione para o presente, para o que está sob o seu controle. Aceite o fluxo da vida com serenidade, reconhecendo que as circunstâncias externas são indiferentes e a sua felicidade está na paz interior. Cultive uma profunda autoconsciência, observando suas reações e pensamentos com objetividade. Isso significa que toda a nossa percepção do mundo parte de como pensamos, como controlamos nossos sentimentos. Nem sempre é algo o que pensamos ser. Por exemplo, alguém que anda nervoso com seu chefe estressado no trabalho. Se lhe for entregue mais horas extras do que o de costume, a primeira reação pode ser de raiva, diante da provocação de seu chefe que não entende que você está sobrecarregado. Entretanto, esse entendimento vem na verdade de sua má interpretação da realidade. Você está reativo. Encarou-o como uma provocação quando na verdade seu chefe poderia ter pensado que como você trabalhou muito no mês anterior, talvez fosse bom que você ganhasse um dinheiro a mais. Entende o que eu quero dizer? As pessoas que ficam esperando que os outros a compreendam, ou que ajam como pensam que deveriam. Essas pessoas sofrem porque tentam controlar coisas externas. Se frustram porque desejam que as coisas sejam como desejam que sejam. Pratique o desapego emocional. Reconhecendo que a verdadeira liberdade reside na capacidade de encontrar a tranquilidade, independentemente das circunstâncias externas. Lembre-se sempre. A verdadeira paz interior não é encontrada na ausência de problemas, mas sim na sua habilidade de responder aos desafios da vida com calma e sabedoria. Sabedoria não é conhecer tudo o que há no mundo. Isso é impossível. Sabedoria é conhecer a verdade sobre si mesmo, entender as virtudes e aprender a lidar com seus próprios vícios e problemas de forma que consiga manter um sentimento de alegria e apetite pela vida. Outro ponto é que o bem começado é meio feito. Marco Aurélio tinha uma rotina matinal. Ele acordava cedo, mesmo quando não queria. Mesmo que não precisasse. Ele se obrigava a acordar cedo. Ele disse, Então, ele levantava cedo e ia fazer o seu trabalho. Ele trabalhava em sua tarefa mais importante do dia. Ele disse, Concentre-se como um romano. Faça isso como se fosse a última coisa que você está fazendo em sua vida. É isso que Marco Aurélio pregava em todas as suas meditações. Sua rotina matinal o preparou para o sucesso. Ele não abordava o dia aleatoriamente. Ele sabia que bem começando-o já era meio feito. E assim, você também deve começar o dia, com uma rotina matinal que permite que você domine o dia desde o início. Adote hábitos de tomar café em família. Subirem da sua esposa. Divida a responsabilidade com a casa antes de colocar a mesa do café. Faça o café enquanto ela faz os ovos mexidos ou vice-versa. Busque implementar atividades físicas logo pela manhã, antes de ir ao trabalho. Leia algo que relaxe a mente. Evite celulares e notícias logo pela manhã. Comece o seu dia com energia e alegria que as coisas vão fluir ao longo das horas. O ponto central dos históricos é que você precisa ser rigoroso consigo mesmo. Chama-se autodisciplina. Marco Aurélio diz, Tolerante com os outros. Rigoroso consigo mesmo. O propósito de tudo isso é fazer com você o melhor mestre de si mesmo. Não é para torná-lo condescendente. Patronizante é o controlador das outras pessoas. Chama-se autodisciplina por um motivo. É sua disciplina sobre si mesmo. Você deixa todos os outros e os seus erros e a sua maneira de fazer as coisas para eles. Mas o que é ser rigoroso consigo mesmo? Simples. É praticar um autoexame constante para refletir sobre seus sentimentos, emoções e ações. Identifique áreas em que você pode melhorar e estabeleça metas realistas para si mesmo. Em seguida, busque viver de acordo com os valores e princípios fundamentais, mesmo quando for desafiador segui-los. Desenvolva uma capacidade de resistir ao impulso de buscar prazeres fugazes que podem levar a consequências prejudiciais. Estabeleça auto-padrões para si mesmo e persista na busca de excelência em tudo o que você faz. Esteja disposto a enfrentar o desafio e a superar obstáculos com determinação e paciência, exercitando autocontrole e a moderação em todas as áreas de sua vida, seja na comida, no consumo da mídia e nas relações interpessoais ou nos gastos financeiros. Marco Aurélio, de certa forma, como todos nós, não gostavam de certas pessoas. Ele abre meditações com uma meditação sobre como algumas pessoas são frustrantes e irritantes. E até essa ideia, essa ideia de que os obstáculos é o caminho, essa citação ele falando sobre outras pessoas, sobre como algumas pessoas podem atrapalhar, sobre como as pessoas podem apresentar obstáculos. Mesmo assim, ele diz que nesses obstáculos há uma oportunidade para realmente praticar essa filosofia em que você diz que acredita. Ser bom, apesar das outras pessoas. Ser justo, diante da injustiça. Ser temperante, diante da intemperança. Isso é ser recompensado. Ser corajoso quando todos os outros estão sendo covardes. Ser recompensado por isso. Então, para o estoico, embora algumas situações ou certas pessoas possam ser frustrantes, elas são como obstáculos, mas, como todos os obstáculos, elas também são o caminho. É isso o desafio que podemos enfrentar. Podemos ser melhores por lidar com dificuldades delas. Então, não ressinta de quem quer que seja. Utilize essa barreira para se tornar melhor. Pergunte a si mesmo. Isso é essencial? Você está ocupado. Eu estou ocupado. Mas quanto do que estamos ocupados realmente importa? Marco Aurélio disse. Pergunte a si mesmo com tudo o que você faz. Errado. Marco Aurélio disse. Pergunte a si mesmo com tudo o que você faz e diz. Isso é essencial? Por que a maioria do que fazemos e dizemos não é essencial? E ele está absolutamente certo. A maior parte do que fazemos é porque as pessoas nos pediram para fazer. Ou as pessoas nos disseram para fazer. Ou é assim que sempre fizemos. Realmente precisamos disso. Se descobríssemos que vamos morrer amanhã, continuaríamos fazendo esse trabalho? Faríamos isso da maneira que estamos fazendo? Absolutamente. Eu creio que não. Então, ele diz que quando se pergunta se isso é essencial, elimina muitas coisas que você não precisa estar fazendo. Então, ele diz que você obtém o benefício duplo de fazer menos coisas, mas melhor. É por isso que você se pergunta. Isso é essencial? Eu realmente preciso estar fazendo isso? Estou fazendo isso da maneira que precisa ser feita? E você faz essa pergunta para tudo o que você faz. Lembre-se deste mantra. Primeiro, amor fati. Não aconteceu com você. Aconteceu pra você. O destino escolheu isso para você. Aceite-o, abraça-o, suporte-o. Faça algo com isso. Essa é a ideia de amor fati. Marco Aero diz que o fogo transforma tudo em combustível e brilho. Isso é o amor fati. Segundo, trata-se do que você faz pelas outras pessoas. O imperador vai dizer que o fruto desta vida é o bom caráter e o ato para o bem comum. Os históricos não estavam tentando estudar essa filosofia para serem melhores sociopatas. Para ganhar mais dinheiro para si. Para serem mais famosos. Era sobre o que eles faziam pelas outras pessoas. Você contribui para a sua comunidade, para o seu país. Você está fazendo avançar a humanidade. Essa é a ideia de auxílio mútuo. Terceiro, isso coloca os outros dois em perspectiva. Memento Mude. Você poderia sair da vida agora mesmo, como diz Marco Aurélio. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A vida é curta. Faça tudo como se fosse um pensamento ou ação em uma pessoa moribunda. A vida é frágil. A pandemia nos lembrou disso. Viva enquanto pode. Aproveite o dia. Mas isso não significa que você deva sair por aí de forma inconsequente. Há alguns princípios e regras que você tem que seguir. Mas, dentro dessa perspectiva, você deve buscar a felicidade. Buscar ser útil à sociedade. Ser justo, temperante e uma pessoa paciente. E que busque e nutrir a sabedoria. Entender como você se sente. E como o mundo se relaciona com isso. Acesse nossa playlist sobre Marcos Aurélio no canal. Você pode ouvir sobre outros momentos da filosofia, reflexões sobre a vida. Nosso objetivo aqui é fomentar valores sólidos e capaz de tornar você mais consciente de si mesmo e o mundo um lugar melhor. Inscreva-se no nosso canal e acesse nosso site www.metodevalor.com.br. E até a próxima. E até a próxima.